Fala galera, aqui é a Sinari. Começou a Holiday Sale e jogos grátis de final de ano aqui na Epic Games Store. Além de termos descontos em vários jogos da loja, vamos ter um jogo grátis por dia, totalizando 12 jogos grátis até o final do ano aqui na Epic. Então a partir do dia 19 até o dia 31, vão ser um jogo grátis por dia. Esses jogos ainda não foram revelados, eles vão ser revelados apenas quando eles entrarem em promoção gratuita, então eu não consigo falar para vocês quais serão os jogos que vão ficar grátis. Para saber, vamos ter que esperar o dia a dia para ver quais são os jogos, mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o jogo Into the Bridge está grátis até as 13 horas de hoje, dia 20 de dezembro. Então corre lá e ativa o jogo na sua conta, porque às 13 horas vai ser renovado o próximo jogo grátis. E além dos jogos grátis, tem aí um cupom de 40 reais em jogos que valem mais de 60 reais. Ou seja, tem jogo como World War Z, Assassin's Creed Odyssey e Darksiders 3 que estão saindo por 24 reais usando esse cupom. Vamos aqui ó, a página do cupom. Para resgatar o cupom vocês devem logar aí na sua conta, vem na página de promoção de fim de ano 2019, vou deixar o link aí na descrição. Daí é o seguinte, vocês para adquirir esse cupom, para ter a chance de pegar esse cupom, primeiro vocês devem baixar algum jogo grátis na loja, você pode baixar o que está grátis agora, ou realizar alguma compra durante o período de promoções. E para receber mais cupons, depois de já utilizar esse cupom, você deve comprar mais jogos na loja. Por exemplo, eu usei esse meu cupom de 40 reais para comprar o Board Runs 3, certo? Daí se eu quiser outro cupom, vou ter que comprar outro jogo ou baixar outro jogo grátis para receber mais o cupom. Pelo menos foi isso que eu entendi nos termos aqui da promoção, tá? Vocês podem ler aqui os termos. Use o cupom da Epic de 40 reais para comprar um jogo elegível de 60 reais ou mais na loja durante o período promocional que acaba no dia 1º de janeiro. Você receberá outro cupom da Epic de 40 reais, ou seja, se você comprar um jogo, você vai receber outro cupom, certo? Os cupons, eles não são acumulativos, mas se você comprar um jogo usando cupom, você recebe outro cupom, beleza? E dá para usar esses cupons praticamente em todos os jogos da loja, a não ser em pré-vendas e DLCs. E se você quiser comprar alguma coisa aqui na Epic, peço que use a minha tag de criador, GameplayScassi, ou os links que eu vou deixar aí na descrição. Bom, vamos conferir os destaques. Vocês sabem que a Epic Games não tem muito jogo, né? Então, vamos lá. O Borderlands 3, ele está saindo por 80 reais, mas utilizando cupom, ele sai por 40 reais, é um baita preço pelo game. O Fallen Order, Gerai Fallen Order, está saindo por 150 reais com o cupom. Red Dead Redemption 2, saindo por 151 reais utilizando cupom. O Control, saindo por 36 reais usando cupom. O The Outer Worlds, o jogo que eu ganhei lá na roleta, está saindo por 52 reais se você usar o cupom. Tipo, uma dúvida, o World War Z, ele está saindo por 60 reais. Será que eu consigo colocar o meu cupom de 40 reais nele? Eu acho que dá, né? Vamos fazer um teste, ó. O World War Z, 60 reais, vamos colocar ele no carrinho. Vamos ver por quanto que o jogo vai sair. Aplicado, o World War Z, por 20 reais. Para pegar o seu cupom, é só você ir naquela página que eu deixei na descrição. Daí você clica em reivindicar cupom, que daí ele vai aparecer automaticamente aqui dentro do carrinho da Epic Games, se o jogo for elegível para o cupom de 40 reais. Então, o World War Z saindo por 20 reais. Cara, isso aqui é uma promoção boa, mano. Realmente, essa promoção é que é muito boa. Vamos aqui voltar para a coleção. Bom, tem mais o que aqui, interessante. Tem o Metro Éxodo saindo por 37 reais, Ancestors, The Humankind e Odyssey saindo por 59 reais. The Division 2 saindo por 40 reais, a Ultimate está saindo por 46 reais. O Ano 1800 com o cupom sai por 48 reais. Caramba, que barato. Pera aí, eu cliquei aqui sem querer. Tem o Hades saindo por 45 reais. Eu acho que o Hades na Steam está mais barato. Beyond Two Souls, 43 reais. O Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Caramba, sai por 31 reais usando o cupom, mano. É bem barato isso. Tem mais do que de interessante aqui na Epic Games. Vamos descer a página. O Wildland saindo por 40 reais. É um preço padrão para mim. Far Cry Primal, 20 reais. The Crew 2, 45. Watch Dogs, 39 reais. Não recomendo nem ferrando essa compra. E é isso, mano. Acho que são esses os destaques aqui da Epic Games. Assassin's Creed Odyssey e o Darksiders 3, mano. O Assassin's Creed Odyssey. Vamos ver se eu consigo colocar ele no cupom aqui. Comprar. O Assassin's Creed Odyssey por 24 reais aqui na Epic Games, mano. É o menor preço histórico do jogo. Assassin's Creed Odyssey, 24 reais. O menor preço histórico do Assassin's Creed, cara. A Epic Games pegou pesado aqui, mano. E o Darksiders 3, o padrão é 64. Ele vai sair então por 24 reais também, né. Darksiders 3 saindo por 24 reais. O menor preço histórico também. Olha, vocês podem falar o que quiserem da Epic Games. Mas essas promoções aqui, na minha opinião, estão melhores do que a Steam. O ruim é que a Epic Games não tem a mesma quantidade de jogos que a Steam possui. Mas comparando promoções, a Epic Games até agora tá saindo na frente aí da Steam, mano. Sinto lhe informar isso. É a pura verdade. Eu não tô falando que é uma loja melhor que a Steam. Tô falando que o desconto, os descontos estão bem superiores aos descontos atuais da Steam. Além de ter Red Dead Redemption 2 também por 150 reais. É o menor preço histórico do game. Realmente, se você tiver algum interesse aí, eu vou deixar o link de afiliado da loja e também a minha tag de criador na descrição, beleza? Lembrando aí que temos a pré-venda do Resident Evil 3 disponível aqui na loja da Grimian Game com ativação dentro da Steam. E é o seguinte. Essa pré-venda, ela tá com um cupom de 25% de desconto. Você pode ver que o preço dela padrão é 130 reais. Mas, se você colocar o jogo no seu carrinho e adicionar o cupom 25RE3, clique em aplicar. Resident Evil 3 sai por 97 reais. Eu acho que é o menor preço que esse game vai ter numa pré-venda. Tendo em vista que ele vai lançar só em abril. Então, se você tem interesse no jogo, recomendo que faça a sua compra. Vou deixar o link de afiliado e também o cupom aí na descrição. Bom, basicamente, esse é o evento de final de ano aqui da Epic Games. Realmente é um evento muito bom. Eu acho que eu não vou conseguir trazer todos os jogos grátis por dia, tá? Porque eu apenas farei vídeo se for realmente algum jogo muito grande grátis. Mas, qualquer coisa, eu faço um ou outro vídeo aí só para avisar. Mas, os 12 vídeos eu acho que eu não vou conseguir fazer, beleza? Essas promoções aqui, jogos grátis da Epic, vão ficar ativos até o dia 1º de janeiro. E lembrando que está arrumando as promoções da Winter Sale e também o evento de cartas e fichas da Steam. Confere o vídeo que eu já postei ontem à noite. O link vai estar na descrição. Diz aí nos comentários o que você achou sobre essas promoções da Epic Games. Você achou elas melhores do que a Steam? Deixe a sua opinião aí embaixo. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e inscrever-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.